A Beira Brava realmente era tudo assim, mas a estrada é assim. É assim porque metade é em altos viadutos construídos sobre abismos e a outra metade é em túneis profundos escavados nas montanhas. Não há um metro só que tenha sido feito ao sabor da paisagem. Eu acho que isto é um grande elogio para a gente da Madeira. É uma gente que não confiou o seu destino ao sabor da paisagem, mas que está traçando e continua a traçar o seu próprio lugar no mundo. Não é por isso difícil augurar um grande futuro para o turismo na Ilha da Madeira. Aliás, foi sempre uma ilha de prestígio. Logo pouco depois de descoberta, era a Ilha das Bem-Aventuranças, a Ilha do Ouro Branco, do Açúcar. No século XVIII, puseram-lhe um nome bonito. A Pérola do Atlântico. Mas eu queria acabar com uma citação de Camões. Sabem que Camões não costumava falar barato. Falar barato é uma expressão que hoje se usa e boa, que designa isto, usar grandes e sonoras palavras para dizer trivialidades insignificantes. Camões não falava barato. Todas as suas palavras têm valor objetivo. Ora bem, ele fez esta referência à Madeira. Ele está a acompanhar o Vasco da Gama na sua grande viagem para a Índia e diz isto. Passamos à grande Ilha da Madeira, que o do muito arvoredo, assim se chama. Das que nós povoamos, a primeira. Mais célebre por nome que por fama. Esta frase, mais célebre por nome que por fama, era lá, enfim, uma mazeragunchada política nos Câmaras. Mas depois continua. Nem por ser do mundo a derradeira se lhe avantajam quantas Vénus ama. Antes, sendo esta sua, se esquecera de Cipro, Midos, Knaf, Citreia. Isto tem este sentido. Os gregos, como sabem, dedicaram a Vénus. Vénus é a divindade da beleza, do amor carnal e sensual, das coisas belas deste mundo. E os gregos dedicaram-lhe várias ilhas. Exatamente estas que ele cita. Cipro, Almida, Ospafos e Tereia. Porque eram ilhas tão bonitas, tão bonitas, que os gregos diziam, com certeza que Vénus nasceu aqui. Mas o nosso Luís de Camões emendou. Eles disseram isto. Porque não conheciam a ilha da Madeira. Porque se alguma vez os sábios da Grécia aqui tivessem passado, não tinham dúvida nenhuma. Foi aqui o berço de Vénus. Na nossa frente está uma cidade. Vejam que é realmente uma grande cidade. Aquelas encostas montanhosas, até aos cumes, estão povoadas de habitações. É uma cidade que tem 120 mil habitantes. O mar que a venha e que se vê daqui é o Atlântico. Qual é a cidade? Eu, para os ajudar, vou-lhes dizendo. É a terceira das cidades portuguesas. Qual é a cidade? Estou convencido de que a maioria dos meus telespectadores nunca aqui vieram. E nem sabem quanto perderam. A cidade é o Funchal, a grande cidade da ilha da Madeira. Eu estive aqui há uns anos encantado pela história desta região e lembro-me de ter dito que pena não haver uma história da Madeira. porque é uma história com unidade, com originalidade. Volto alguns anos depois e felizmente aqui da Madeira o tempo não passa em vão. Está em publicação uma história da Madeira, do professor Rui Carita. Vai já no quarto volume. Dizem-me que no quinto está o prelo. É uma obra de análise na qual se pode ler esta extraordinária aventura de uma ilha que era deserta, deserta não assim há muito tempo. No século XV isto era ainda uma ilha deserta. E de então para cá, em cinco séculos, fez-se uma das mais formosas cidades do mundo. Eu vou hoje rapidamente e à volta da grande figura do fundador que é Zarco tentar dar-lhes um esboço do que foi a história da Madeira. A principal figura histórica dos primeiros tempos da ilha da Madeira é, sem dúvida nenhuma, João Gonçalves Zarco. Como veem, está com uma grande espada de cavaleiro, vestido de fidalgo. Bom, eu não sei se ele seria fidalgo. Há aí uma grande discussão. Como ele teve uma ilustre descendência, os parentes dizem que sim, que ele era um grande fidalgo. Bom, os meus telespectadores sabem que toda a gente pertence a um destes dois grupos. Os que são muito ilustres, porque descendem lá de outros, e os que são muito ilustres, porque os outros descendem deles. Eu acho que o Zarco era da segunda qualidade. Era um homem humilde, um homem do povo, um corajoso soldado. Zarco não é apelido de família, é um alcunha que lhe puseram, porque numa das batalhas do Norte de África, um dardo ou uma flecha vazou-lhe um olho, e ele ficou sempre com aquele problema. Dedicado, valente, o infanto Dom Henrique encarregou-o de vir para aqui, para esta ilha mistério, e tentar fazer desta ilha um novo espaço europeu. E ele veio. Foi ele quem varou na praia o primeiro barco. Foi ele quem cavou na terra o fundamento da primeira casa. Foi ele quem construiu a primeira igreja. É perfeitamente justo que a cidade lhe tenha dedicado o seu principal monumento. É claro que já não é assim para mim tão certo que o lugar devesse ser aqui. Aqui quem devia estar era o rei Dom Manuel, porque o Zarco nunca morou aqui. Eu vou-lhes mostrar as quatro moradas do Zarco. Vamos já começar pela primeira. Eu penso que a instalação definitiva dos primeiros povoadores portugueses foi no ano de 1432 ou 133. Estou a dizer isto porque a ideia, enfim, que se diz, que se repete, que se ensina na escola, é outra completamente diferente. Mas parece-me que é mitologia. Os documentos indicam isto. Ou 32 ou 33. Zarco vem nos seus navios, traz a mulher, os filhos, homens de trabalho e procura um sítio para se instalar. Ele achou o sítio exatamente aqui, neste lugar que está na nossa frente. A Câmara de Lobos. Foi ele que lhe pôs o nome. Reparem, tem assim uma espécie de ilhota. Quando ele chegou, era mesmo o Ilhéu. Não estava ligado à ilha por estas terras. Estas terras resultaram de um desabamento uns anos mais tarde. Ao lado do Ilhéu, tem uma entrada de mar com uma praia de areia preta. Ele podia ali varar os seus navios e estabeleceu aqui a sua morada. É exatamente por isso que o criado do infante, o escudeiro Zarco, a partir de então, assina como nobre João Gonçalves, Zarco da Câmara de Lobos. Câmara de Lobos. É que lá não havia aqui lobos daqueles da Serra da Estrela, como calculam. Havia lobos marinhos. Ali naquela enseada, ainda hoje lá estão, ainda hoje lá se podem ver grandes cavernas. E aí havia milhares, colónias numerosíssimas de lobos marinhos. Estão hoje em vias de extinção. Foi aqui que Zarco e a família tiveram a sua primeira morada. Porquê no Ilhéu? É simples. Toda a gente teve sempre medo do desconhecido. Para trás do Ilhéu estava uma ilha imensa, com bosques, com sombras. Eles sabiam lá se com feras, fantasmas, inimigos agarridos. As noites eram pavorosas. A única iluminação era de alguma fogueira que pudessem acender. O que é que podia acontecer do lado da terra? De uma terra que nunca homem algum tinha pisado. Que nunca ninguém tinha dito como era. Esse terror dos arco. Por isso, se refugia com a família no Ilhéu cercado de mar por todos os lados é perfeitamente explicável. E é isso, é isso que o leva a fugir daqui. Ele desmatou estas encostas. Isto era a grande vegetação que prendia a terra. Quando as encostas já não têm floresta, esvarrondam-se vão por aí abaixo e a terra vai pegar a ilha ao Ilhéu. O Ilhéu deixou de ser seguro. Então, Zarco mete-se nos navios e vai à procura de outra morada. Vou-lhes mostrar qual foi. Bom, não era muito longe cerca de uma légua, navegando uma légua, ele encontrou um bom rochedo muito perto da terra, também com uma praia de calhaus rolados onde podia varar as suas caravelas e no cimo do rochedo fez a sua segunda morada. O que têm na frente é precisamente isto, o segundo lugar onde habitou o capitão do Natário João Gonçalves Zarco. Ainda hoje se vê lá do cimo se repararem bem uma capela, capela que está hoje pintada de amarelo, é a Senhora da Conceição. Já tinha sido Senhora da Conceição a capela que ele fez na Câmara de Lobos. Agora aqui volta a fazer outra Senhora da Conceição. E daquele lado quando a vila nasceu o nome que deu foi Senhora da Conceição. Claro, como esta estava no alto do rochedo era a Conceição de cima e aquela lá em baixo era a Conceição de baixo. Ainda hoje isto é tudo muito discutido eu estou a dizer-lhes a minha opinião. Em não sei quantos anos Zarco esteve aqui neste rochedo é muito possível que seja nessa altura que apareceu a palavra Funchal. Claro, toda a gente sabe Funchal vem de Funcho e Zarco quer dizer Zarolho. É que o Zarco tinha um problema numa vista numa das batalhas do Norte de África ou em Ceuta ou em algum dos cercos de Ceuta ele apanhou com uma zaragonchada que lhe vazou um olho e depois tinha que fazer tratamentos. Ora bem, segundo a medicina medieval é o Funcho fervido em água a água do Funcho é ótima para lavar as feridas oculares. É claro eu já uma vez disse isso e sei que houve quem dissesse como é que ele foi agora descobrir isso é claro que isto é uma hipótese a história é um tecido de hipóteses uma coisa é certa quando Zarco chegou isto era uma floresta virgem da época terciária onde não podia haver Funcho em 1447 já se chamava Funchal a este sítio portanto é certo que durante o tempo de Zarco isto aceitou o Funcho e aqui nasceu um Funchal e que o Funcho era útil para as doenças oftalmicas e que o Zarco precisava desse medicamento é uma hipótese é uma das tais minhas hipóteses mas quem as tiver melhor que apareça que apareça com elas para poder arrotear as terras Zarco mandou largar fogo à floresta foi um fogo imenso isso sabemos por uma carta do Papa que o fogo destruiu as próprias poucas coisas que o Zarco tinha isso para mim significa que o fogo imenso daqui acabou por atingir o próprio Ilhéu onde ele tinha a casa e ele a mulher e os filhos esperaram dentro de água com água por aqui que a força daquele fogo passasse finalmente mudou veio para aqui eu estou no sítio onde foi a terceira moradia de Zarco ele aqui esteve anos aproveitou toda esta lomba dos montes e quando mais tarde quis mudar para uma casa mais solene a mulher a capitã Dona Constança quis perpetuar a estadia deles aqui e mandou construir esta capela que está na nossa frente a capela de Santa Catarina Dona Constança pôs o nome de Catarina a uma filha e Catarina era a santa padroeira dos navegadores perdidos por sobre as águas do mar é portanto na própria terra de Zarco no chão que ele pisou que nós nos encontramos e neste chão encontra-se uma estátua a estátua é esta é um navegador tem aos pés os mapas das rotas navegadas mas não é Zarco é Cristóvão Colombo um ilustre navegador que descobriu a América em 1492 quer dizer 20 anos depois de Zarco ter morrido portanto nem é o Zarco nem sequer era seu conhecido nunca veio a esta casa bom mas isso é bem a nossa maneira de ser à portuguesa os grandes homens nunca somos nós são sempre os outros e as grandes mulheres nunca são as nossas são sempre as dos outros a quarta residência do Zarco foi aqui neste sítio onde agora estou isto é a quinta das cruzes como é natural está muito mudada porque desde os tempos do Zarco que isto andou sempre sempre em obras hoje é o museu o museu da quinta das cruzes um museu que tem muito que ver um museu com uma história curiosa foi um colecionador César Gomes que legou a sua magnífica coleção de pratas e de móveis ao Estado com uma condição vocês têm de comprar a quinta das cruzes senão a minha doação perde o efeito e assim foi o Estado comprou a quinta e pôs aqui a coleção depois vieram muitas peças mas eu queria mostrar-lhes uma é este extraordinário retábulo de talha isto também é importante em a prenda do homem agradecido o João Wetzler o João Wetzler era checo e era judeu checo e judeu aliás ofereceu aqui ao museu uma magnífica e raríssima coleção de pratas judaicas são essas que estão agora a ver mas antes das pratas ofereceu um retábulo que representa um presépio é uma coisa do século XV aliás vê-se há ali figuras que têm chapéus iguais aos do infante Dom Henrique no famoso políptico é portanto uma obra flamenga da primeira metade ou dos meados do século XV isto foi feito mais ou menos quando se iniciava a construção da civilização da madeira os arco teve uma ranchada de filhos principalmente meninas do século XV do século XV do século XV Obrigado.